Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento e desejar ao povo da Rua Santa Luzia uma Páscoa feliz. A felicidade não se faz com dinheiro, se faz com amor, com carinho, com cuidado, com dedicação. E é isso que nós estamos tentando trazer até essa rua, essas qualidades, essas virtudes. Quero também agradecer ao Grupo São Francisco, Faculdade São Francisco, pelo empenho. Estão sentindo que realmente o ser humano, ele tem que ser forte para poder aconchegar aquelas pessoas que estão tendo vez no momento, para se fortificar. Quero agradecer ao professor Álvaro pela disponibilidade, pelo empenho, pelo carinho, pela responsabilidade que ele tem assumido. E assumirá enquanto a vida tiver e a professora Dalva, companheira de luta, desde a instalação da faculdade. Ela sempre foi a nossa porta-voz em determinados momentos e a nossa companheira de luta para resolver os problemas, para sentir dificuldades e superar dificuldades conosco. É essa a minha mensagem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.